Boa tarde pessoal do canal Ser Feliz, é viver no interior, vou lhe mostrar ali só o rio Aracatiaçu né, as balsas já estão indo embora, o objetivo do pessoal é aqui até chegar até o pôr do sol, e o pôr do sol já põe embora, as balsas lá já estão indo embora, eu tenho que mostrar vocês aqui pra ver como é. Aí pessoal, aí pra você ver como é lindo, curti este momento aqui, as balsas já estão se acertando, estão indo embora, o pessoal é colete, essa paisagem aqui como é maravilhosa, aqui é a curva do esse, neste momento a maré está cheia, o sol já foi embora, os barqueiros já estão se retirando pra deixar o pessoal lá no ponto certo, pra ele pegar seus carros, pra ele pegar seus automóveis. E aí embora, aí, você vê lá aqui, aqui é uma terra bonita, é como eu lhe falei, aqui antigamente aqui era uma hora de pesca, hoje é o turismo, né, graças a Deus o turismo está se destacando muito bem, e está se expandindo aqui no nosso, no nosso interior de amontado. As balsas já vão embora, vai chegar aqui ali, tem mais balsas ali, balsas é tudo, é balsas aí. Depois, hoje eu vou fazer um vídeo, isso não está certo, deve estar eles, que eles estão muito, assim, a corrida está grande aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês, que é isso, o trabalho de cada um desses barqueiros. E aí meu patrão, bom dia, como é que está? Bom dia, bom dia. A porção do céu, Valdo, né? Seu Valdo. E aí meu patrão, você é barqueiro? Estou barqueiro. Graças a Deus, né? Trocou a pescaria pelo turismo, não é isso? Graças a Deus, senhor. Pois é isso. O mar é mais salgado, aqui está mais tranquilo. Muitas vezes, normal, você dormia noites e noites longe da família, graças a Deus, aqui você está ganhando pão de cada dia e está dando certo, né? Obrigado aí meu patrão, pela entrevista. Aqui é o canal Ser Feliz, né? Viver no interior, está mostrando essa cultura dos barqueiros aqui da praia de Moites, em Caraizinho. Aqui é Moites. Moites, né? Aqui é Moites, né? É Moites, parceiro. Tudo é Moites. Pois é. Aqui é só de Moites. Vou divulgar o vídeo dizendo que é do Caraizinho. Tá certo. Tá certo, porque eu ri uns bugzinhos ali do Caraizinho já montado, mas tá certo. O bug é de lá, que o parceiro é tudo é Moites. Essas bolsas aqui tem muito, né? Tem muito aqui, tem muito. Muito obrigado aí. Pois valeu, foi um prazer se entrevistar. Depois eu vou lhe passar o seguinte para você ver aí. Vamos aí na luta, viu? Obrigado aí pela entrevista. Bom trabalho, boa sorte. Eu te bom para você também. Você, né? Ei, quer comprar o carneiro? E aí, meu amigo? Como que está? Boa tarde. Você comprar carneiro aqui, a gente vai vender lá. A gente vai dar certo aí, a gente vai gastar um dinheirinho com esse carneiro para fazer o churrasco. Mas a gente se couve só aquele dois pés. Eu só quero um rei. Tá bom. Obrigado aí, meu amigo. Valeu, boa sorte, bom trabalho. Pois é, pessoal. A gente está aqui. As barras já estão se expressando para ir embora. E o pessoal estão... Aqui é a expectativa. Olha aí, que coisa maravilhosa. Neste momento, eu entrevistei o pescador Valdo, que era o pescador que passa semanas e semanas longe da sua família no mar. Graças a Deus, ele trocou a vida para o mar, que é uma vida sofrida, uma vida corrida e arriscada. Ele trabalha aqui no Valdo. E aí, você vê, olha, tem muito carro ali, já tem que ir embora, e as vozes vão te dar. Já vai um pouquinho embora, e já vai para os avançados para na frente. E aí, você vê, olha, tem muito carro ali, olha, está tudo limpo. E aí, terminou, passou o pôr do sol, os carros já vão embora. Ali a gente chegou na polícia para dar uma vasculhada aí na região, os ônibus da segurança. Pode curtir, pessoal, aqui é o canal do Cefonso, no interior, é de amontada. Vem aqui, mais próximo aqui dos barcos. Essa areia aqui é excelente, a areia bonita. Antigamente, a pessoa pegava o mesmo, a coisa, a ligação do Cefonso, no interior, é de amontada. A gente se pega com a instrução, e a gente procura mais estes peixes, e ele é proibido de enganamento. A areiação do pessoal, a barulho é, o pessoal, sempre troca as coisas, melhor, curar a dificuldade. E é amontada, e o pessoal era proibido, mas eles passaram, mas a gente viu pescando. Muitas vezes a gente pescava no mar, não dá lava até a água, com algum pulso, e a gente reclama. Muitas vezes a ameaça, a nossa ameaça, a gente desmorona, não dá lava até a água, com algum pulso. Daqui a pouco, quando aqui nós, uns três, não servem nunca, que tem mais tempo, posso citar tudo. Pois é, pessoal, com um abraço, 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 que é muito maravilhoso, muito importante, pra gente tá fazendo o trabalho da gente, pra mostrar todo o mundo no Brasil, que vocês merecem ver essas paisagens, e essas coisas boas que nós falamos aqui no mundo, que é muito importante, um abraço, um abraço, até, até mais. Tô passando por aqui, mesmo aqui, mais gente ali. Essa gravação foi de uma desgraça, de uma desgravação melhor que, uma das melhores que eu já fiz, né? Coisa aqui é muito organizada, pessoal, tudo respeitoso, né? Tudo feliz, mostrando mais um poucozinho da eólica aqui. Pézinho de azeitona, pézinho de boqueiro, lá na frente, por exemplo, aqui é a cultura essa. Por exemplo, aqui é a cultura essa. A polícia já tá ali dando cobertura com os turistas. Agora eu vou passar lá, ônibus, agora eu passei, passei o tanto de carro que tinha aqui, agora já, os carros já foram embora. tá aí, pede, só a cultura essa chamada, que eu vi aqui, eu vi aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. E aí como lá Lá na frente eles são A esquerda de novo E é isso E aí Essa tarde maravilhosa que eu tenho que mostrar Os caras estão indo embora E é isso Pessoal galera É a satisfação Gravar este vídeo para vocês Quero que vocês novamente se inscrevam no canal Sejam felizes, é o meu interior Deixem seu like, é muito importante para nós Eu acabei de entrevistar Um, dois pescadores ali Que aqui eram todos pescadores Eles trocaram a pesca Até o carro tiram as caras Mas é isso mesmo, um pescador, um turista E eles hoje são muito motivados A gente vai ficando por aqui Até outra oportunidade Se Deus quiser, é um abraço Fique com Deus Fique com Deus no coração de cada um Muita paz, muita felicidade E até mais E até mais Então, pessoal É muito gostoso, pessoal Viver aqui, morar aqui E habitar aqui Muitas vezes os turistas As pessoas estão trocando As cidades grandes pelo interior de Amontada Só para vocês verem aqui Não é propaganda É coisa linda, coisa boa Coisa que está acontecendo Todos os dias Um beijo, um abraço No coração de vocês Até outra oportunidade Se Deus quiser Quero que vocês torçam Para o nosso canal Ser feliz é o meu interior Vocês comentem Vocês compartilhem esses vídeos Que a gente vai mostrar Muitas e muitas belezas Que nós temos aqui No exterior do Ceará Para vocês Até a próxima Fique com Deus Um abraço Até mais